12 mortos e 4 feridos graves é o balanço preliminar de um aparatoso acidente de viação entre um caminhão basculante e um transporte semicoletivo de passageiros que ocorreu por volta das 5 horas desta quinta-feira na zona da Maluana, na província de Maputo. Presume-se que o motorista do minibase fazia-se circular em contramão por volta das 5 horas quando de repente foi colhido de surpresa por este caminhão que se fazia circular no sentido Mainiça-Maputo. O comportamento do condutor do minibase culminou com a morte instantânea de 12 pessoas. O caminhão vinha no sentido Mainiça-Maputo e o minibase-Maputo em direção a Gaza. Pelo que se presume neste momento, segundo as condições atmosféricas, porque o acidente deu-se por volta das 5, as condições atmosféricas e acho que ainda estava um pouco escuro. E o que algumas testemunhas oculares puderam nos clarificar, e segundo o que estamos a ver também aqui, significa que o condutor do minibase presume-se que tenha transitado fora da mão. O embate frontal entre os dois veículos foi tal que a barra de direção do caminhão basculante desprendeu-se do veículo. O Corpo de Salvação Pública teve que se apressar ao local, pois várias pessoas estavam presas no interior do semi-coletivo de passageiros, que rumava para a província de Manica. Aqui convém, né, em traço de remoção do corpo, proteção de luva, capacete, e tirarmos os corpos, não é preciso nenhuma coisa. Para desbloqueamento de via, utilizamos o nosso caminhão, a outro boca, para afastar o caminhão, o chapa da estrada, para fora. Ao Capuramos, para além de circular na faixa indevida, o motorista de transporte semi-coletivo circulava a alta velocidade. E foi desta forma que terminou a viagem de mais de 25 passageiros que rumavam em direção à cidade de Chumô. Como ilustram as imagens, este autocarro está completamente desfeito. Jorge Matavel e Manuel Macuacua, do acidente de Maluana, Paratim.